Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita, o nome dela é AVC do Sertão, música que ficou famosa com Fagner cantando, Luiz Gonzaga e muitos outros artistas. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música é bem fácil, certo? E vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. Ela é baião e o tom dela é mi menor, certo? O primeiro acorde dessa música é o acorde de mi menor, que a gente vai fazer desse jeito, si, mi, sol. O segundo acorde vai ser o acorde de si maior, que a gente vai tocar dessa forma, si, ré sustenido, fá sustenido. A gente vai ter também o acorde de mi7, que a gente vai tocar dessa forma, só sustenido, si, ré, mi. Depois a gente vai ter o acorde de lá menor, que a gente vai tocar dessa forma, lá, dó, mi. Teremos também o acorde de ré7, que a gente vai tocar desse jeito, fá sustenido, lá, dó, ré. E por último teremos o acorde de sol, que a gente vai tocar dessa forma, sol, si, ré. Pessoal, vamos ver aqui agora, como é que a gente toca ela nos baixos, certo? Lembrando, o ritmo dela é baião, o tom dela é mi menor. Como é que a gente vai fazer um baião aqui, professor? Um baião bem simples, esse aqui, ó. Um toque aqui, ó, dois no acorde. Certo? E aí a gente vai ter o acorde de mi menor, que já tá aqui. Como é que eu cheguei aqui, ó? Eu venho aqui, ó. Aqui é dó. Então eu vou contar dó, sol, ré, lá, mi. E aqui é mi, né? Fundamental. Aqui é mi maior o acorde, e aqui é mi menor. Então eu vou alternar esse com esse. Depois a gente vai ter o acorde de si maior, ou si, sete, que a gente vai fazer dessa forma. Si, si, sete. Teremos também o acorde de mi, sete. Tá logo embaixo. Na mesma carreira onde a gente tocou o mi menor, a gente vai tocar o mi, sete. Porém, a gente vai alternar entre a fundamental e aqui, ó, o acorde com a sétima, que é esse primeiro, esse botão aqui. Depois a gente vai ter o acorde de lá menor, que tá aqui, ó. Lá, lá, menor. Depois a gente vai ter o acorde de ré, sete, que tá logo abaixo. Ré, ré, sete. E por último, teremos o acorde de sol maior, que tá logo aqui. Sol, sol, maior. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, certo? A introdução dela. É fácil, certo? Eu vou tocar aqui bem devagarzinho e vou mostrar pra vocês, tá bom? Além disso, vou disponibilizar aqui uma imagem pra vocês acompanharem aí. Os dedos, as notas, tudo bonitinho, tudo facilitado, certo? Vai ficar dessa forma. Mais uma vez devagarzinho. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo junto com o acompanhamento, certo? Lembrando, no acompanhamento, a gente vai tocar mi sete, lá menor, mi menor, si maior, né, que fica uma sétima aqui, e mi menor. Depois vai fazer uma alternância entre mi menor e si maior. Vai ficar desse jeito. Mais uma vez, um pouco mais devagar. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui se vocês estão aprendendo, se estão gostando aqui das nossas aulas, certo? Quem quiser adquirir a nossa pochila com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui, é só me procurar nas redes sociais. Quem quiser o PDF dessa aula, é só me procurar nas redes sociais, tá certo? E vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona faz! E vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil.